O nosso Deus é tão grande, que não tem comparação Tem o universo inteiro na palma de suas mãos Ele fez os passarinhos, a terra sem o mar Colocou a canção, em cada um de coração Só pra Ele o adorar O nosso Deus é tão grande, que não dá pra calparar Lá no rei de perna, fez o povo o mar atravessar Apenas foi o casado, o deserto tocou o mar E o povo abençoou, passou por lá do vilar Vamos ver o cedo, Jesus O nosso Deus é tão grande, deu vitória a sanção Uma fechada de jumento, jogou o mar de mil no chão E disse que morreu, e também os filhos de Deus É o Deus absoluto, que garante a tua vitória Pra prova que Ele é Deus Vamos ver o Deus O nosso Deus é tão grande, que hoje aqui vai alberrar Milagres e maravilha Ele vai realizar São bais da salvação e creio, pra receber por mim Se chamar o ar de inferno, Ele vai curar você É mesmo, se chamar o inferno, Ele vai curar você Vai curar você, vai curar você Vamos ver o Senhor O nosso Deus é tão grande, deu vitória a sanção Uma fechada de jumento, jogou o mar de mil no chão E disse que morreu, e também os filhos de Deus É o Deus absoluto, que garante a tua vitória Pra prova que Ele é Deus O nosso Deus é tão grande, hoje aqui vai alberrar Milagres e maravilha Ele vai realizar São bais da salvação e creio, pra receber por mim Se chamar o ar de inferno, Ele vai curar você É o Deus absoluto, que garante a tua vitória Vamos ver o Senhor, vamos ver o Senhor Eu fico aqui, viu? Vamos ver o Senhor Eu fico aqui, eu fico aqui, eu fico aqui Eu fico aqui, eu fico aqui, eu fico aqui Eu fico aqui, eu fico aqui, eu fico aqui Eu fico aqui, eu fico aqui, eu fico aqui Eu fico aqui, eu fico aqui, eu fico aqui, eu fico aqui